Com o efeito suspensivo deste recurso, o clube catalão vai poder buscar reforços a partir do dia 1º de julho. O presidente da comissão de apelação, Larry Moussenden, justificou a decisão, alegando falta de tempo para o Barcelona recorrer e conseguir uma sentença definitiva. A presidência do time espanhol havia anunciado a intenção de levar o caso ao Tribunal de Arbitragem Esportiva. A punição da FIFA aconteceu depois que a entidade encontrou irregularidades nas inscrições de jogadores estrangeiros menores de idade. Após uma temporada considerada decepcionante, a decisão cai como uma luva para o Barça, que precisa renovar o elenco e tranquilizar a torcida. Nos últimos dias, a imprensa espanhola tinha informado que o clube prevê a chegada de 5 ou 6 jogadores titulares.